É isso aí, Jaque. Você hoje está mais bonita do que nunca. Bom dia, bom final de semana para você. No ar, mais uma edição do TV Atalaya Entrevista. Olá, meu amigo, minha amiga. Muito bom dia. Fim de semana chegando. Que beleza, que maravilha, hein? Mas antes, você nos assiste aqui apreciando os deliciosos produtos Maratá. Já bebeu o seu delicioso e quentinho café? Escolha o do seu gosto e venha com a gente em mais uma edição do nosso programa. Pedindo licença para entrar no seu lar, o programa TV Atalaya Entrevista. Comigo, Carlos Batalha, inicia mais uma edição nesta sexta-feira. Sempre através dos estúdios da TV Atalaya, a TV dos Sergipanos, você fica sabendo do que acontece em nosso estado e também em nosso país. Nos assistindo com grandes e inéditas entrevistas. E com um detalhe, com o mundo cada vez mais globalizado, o nosso programa busca deixar você muito bem informado. Então nos assista, nos acompanhe. Sua audiência é sinônimo de prestígio para nós que fazemos a TV Atalaya. Se você quer nos ajudar, quer participar do programa, entre em contato conosco através do telefone 3226 2610 ou então nas redes sociais. A sua participação é muito bem-vinda. Então fique ligado e interaja. Na edição do programa desta sexta-feira, a gente vai destacar o aniversário do Iate Clube de Aracaju. Este tradicional clube da família sergipana, porque o Iate Clube, com a sua história de décadas aí, já uniu casais. De lá já foram formados casamentos. O Iate tem uma história na nossa vida social. O Iate resiste, inclusive, em comparação com outros clubes que no Brasil, infelizmente, fecharam as portas. E aqui mesmo, em Sergipe, e aqui mesmo, em Aracaju, eu fico só no exemplo da Associação Atlética de Sergipe, que, por assim dizer, era o clube rival, rival entre aspas, do Iate Clube e terminou sucumbindo. Mas Iate não. O Iate resiste porque ele vem passando pelas mãos de grandes gestores. É o caso atual do Eugênio Sobral, que é o comodoro do Iate Clube de Aracaju, e está aqui no nosso programa para falar sobre mais um aniversário. Bom dia, Eugênio. Bom dia, Batalha. Tudo bem, graças a Deus. Satisfação muito grande recebê-lo. Ah, é só minha mesmo. Obrigado pela gentileza. Nada. Eu estou enganado, Eugênio, quando eu falo que o Iate, ele... De certa maneira, eu posso utilizar a palavra sorte com as suas gestões? Porque nós tivemos grandes comodores que passaram por lá. A começar pelo saudoso seu irmão, né? É, tivemos grandes comodores, mas realmente, quando o meu irmão, o Fernando Sobral, o Orelhinha, que a gente costuma chamar, foi quando ele assumiu o Iate Clube e realmente ele trabalhou muito, porque realmente pegou o Iate de uma forma muito complicada. Mas graças a Deus, ele fez um grande trabalho junto com o intendente, o Biratã, e infelizmente ele se foi e no outro ano nós assumimos, né? Nós estamos aí, Batalho, você tem uma ideia, eu sou diretor do Iate Clube há 44 anos. 44? Desde 14 anos que eu fui o primeiro diretor de vela. E hoje eu estou na terceira gestão com o Comodoro. Então sua vida é ali? Minha vida é ali, moro em frente, no edifício Iate. Toda aquela... Eu sempre morei na região da Praia 3 de Julho. Então nós estamos fazendo um trabalho voltado principalmente para resgatar o associado, aqueles que o motivou deixar de ser sócio e também pedir à sociedade sergipana que venha ser sócio. E jamais podemos deixar aquele patrimônio acabar. Como você bem falou, você também esqueceu do Grande Vasco. O Clube do Vasco era uma beleza. Isso. Isso aí é questão, por isso que você disse, é clube social, a gente tem que trabalhar muito, falar com as pessoas que venham realmente nos apoiar. Os carnavais, para os mais novos que não acompanham, no último dia havia o encontro ali das orquestras do Iate, a que tocava no Iate, a que tocava na Atlética e a que tocava no Cotinguiba. É, é Parimei. Geralmente era com a do Cotinguiba. Cotinguiba. Quando estendia mais vinha até a Atlética. A Atlética fazia com o Vasco, por causa da localização. Mas já chegou o tempo realmente na quarta-feira de cinza, a gente encontrar e eu lá, pequenininho, no meio do povo. Você já viu muita gente casar ali, não é? Muita gente casar, muitos eventos sociais. Hoje nós, inclusive, o salão de festa nosso, é todo climatizado, os banheiros sanitários, os banheiros. É uma estrutura magnífica. E eu aproveito a oportunidade que as pessoas vão lá. Outra coisa, a localização. Localização é excelente para os eventos. Então, nós estamos trabalhando em cima disso, para que aquele salão de festa sempre venha a ter eventos sociais. É verdade. Inclusive, o senhor Lula esteve aqui essa semana e foi lá no Iate. Só que não lotou o salão, não, viu? Foi quase que um fiasco, podemos dizer assim, a passagem de Lula por aqui. Eu estou falando a verdade. É a verdade nua e crua. Tinha lá, eu não vou dizer que meia dúzia de gato pingado. Vamos dizer assim, uma dúzia, podemos dizer assim. Foi um verdadeiro fiasco. Agora, quem engarrafou, embananou o trânsito todo ali na 13 de julho, foi. Mesmo pela falta de respeito dele, que deixou as pessoas esperando lá por mais de três horas. Por mais de três horas. Então, meio dia, estava um inferno aquilo ali, sua falta de respeito com a nossa população. Mas tudo bem, não foi ele. Ele veio para cá, na sua caravana, aí organizaram, organizaram mal. Nem foi culpa do Iate também, muito pelo contrário. Ele alugou o espaço dele como aluga para outros eventos. Apenas porque, como eu estou entrevistando o Eugênio aqui, eu me lembrei desse fato. Eugênio, mas o Iate completando quantos anos? 64 anos de história, de vida. Graças àqueles sócios fundadores, podemos citar o Alcibido Villaboa, Mário Andrade. E mais, Francisco Pimentel Franco também foi fundador. Vários fundadores que trabalharam em prol do Iate Clube. E nós temos também que dizer o José Figueiredo, né? Ele é um homem que foi intendente na época do Tênis Sofreiro, que foi um grandinho para o Iate. E eles construíram aquele salão de festa, a nova fase. Então, o Iate está feliz, nós estamos trabalhando, estamos à disposição de quem quer que seja, para que a gente possa as opiniões. Ora, não podemos, volta a falar, a batalha, acabar com aquele clube. Tem um projeto em andamento, pelo renomado Paulo Rennes, já está pronto o projeto, já demos entrada. Então, eu acho que o Iate é uma beleza do Rio Sergipe, como você sempre está lá. Não tem local melhor do que o Iate Clube, na minha opinião. É verdade, local aprazível e por demais. E esse projeto, que eu já vi, inclusive, lá nos aparelhos de TV, sendo mostrado, fica belíssimo. Ele está próximo de acontecer? É próximo. Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar no campo só site. E hoje o Iate não tem... É a antiga quadra, né? E aí a gente tem um projeto do campeão só site, campo de futebol, que hoje a procura é muito grande. Então, com esse campo há uma expectativa muito grande e a gente traga muito associados novos e como também aqueles que deixaram para o motivo de ser sócio. Olha, amanhã, Canal Cidadão, aqui para você, na sua TV Atalaia, é a segunda edição e o local será lá no Augusto Franco, né? Nesse evento realmente extraordinário que a TV Atalaia promove, com toda a sua equipe, levando o atendimento social para a nossa população. Então, fique atento que você irá acompanhar durante a nossa programação. Nesses 64 anos, qual a programação que o Iate estabeleceu? Bom, o Iate amanhã, o Iate é no dia 25, está completando. Teremos o grande baile, aproveita o grande baile com a Orquestra Los Guaranis e a banda Samba do Arnesto. Convém frisar que, mais uma vez, o Iate apoia o artista Sérgio Pano. Você sabe, a renomada Orquestra Los Guaranis já tem 53 anos. Nós vamos fazer o evento dia 25 para dia 21 e 30. As mesas estão à disposição, né? No dia 26, nós teremos várias... E amanhã, né? Hoje é 25, aniversário do Iate. Hoje é 25, aniversário do clube. Mas a comemoração é amanhã? Não. Hoje teremos uma festa. Sim. Hoje, dia 25, a festa do baile, né? De aniversário. Como você sabe, hoje nós temos um trabalho só com qualidade, é Ricardo Sá, como você conhece, Iluminação Lambão, o nosso decorador Gil Apolinário, o buffet Davi Brito. E dia 26, amanhã, nós teremos várias... Asciamento de bandeira, várias atividades esportivas. Eu acho que o Iate, esse final de semana, deve rodar umas duas mil pessoas lá para prestigiar o grande clube da família Sérgio Pano. Muito bem, isso é muito importante. Mas a TV Atalaia é sempre presente aos grandes acontecimentos e a TV Atalaia pelas ruas da cidade. Roda a matéria. Nos pronunciamentos dos parlamentares, o deputado estadual Moritos Matos do PROS chama os poderes à responsabilidade. O governo do estado, os outros poderes, sentar e dividir essa fatia. Porque é muito fácil jogar responsabilidade só para o governo do estado. E quem está pagando as contas até o momento são os servidores públicos, são os aposentados que estão recebendo contrato. A bancada governista se queixa de imposições nessa questão da votação do projeto que faz a fusão dos fundos previdenciários. Diz que a oposição impõe que o governo está errado, mas não apresenta nenhuma solução concreta. E critica a reunião dos poderes para impor ao executivo o que fazer, sem trazer qualquer ajuda. Não bastará se reunirem cinco poderes para quatro dizer o que é que um tem que fazer. O bom é que os cinco poderes conversem e todos os cinco apresentem a sua contribuição. O líder Jorge Passos diz que o projeto é tão prejudicial que o adiamento da votação mostra que o governo sequer está com o apoio da própria base em favor dessa fusão. Na verdade, o que o governo tem hoje é a incerteza se vai ter os 13 votos necessários para aprovação. O que a gente quer demonstrar ao governo é que não vai resolver o problema, a gente vai estar criando mais problemas. O Tribunal de Contas do Estado anuncia que se houver aprovação do projeto, uma medida cautelar vai ser emitida para suspender os efeitos da lei. Veremos o meio jurídico para que essa fusão possa ser suspensa até que fique demonstrada que essa é uma solução que contempla não só a necessidade presente do equilíbrio financeiro, mas que ela detém também o equilíbrio atuarial para o equilíbrio do sistema previdenciário dos próximos anos. Se for o caso, nós estamos dispostos a realizar um seminário com técnicos, com conhecedores da matéria e só estamos apenas, não dá para aprovar um projeto assim, em cima da hora, que pode trazer sérias consequências, sérios danos, não somente aos servidores públicos, enfim, a todos os atores que dependem da Previdência Social em Sergipe. Muito bem, voltamos aqui com o programa TV Atalaya Entrevista, conversando com o comodoro do Iate Clube de Aracaju, Eugênio Sobral. Eugênio, nesses 54 anos... 64 anos. Sim, mas você está no Iate há quantos anos? Eu estou há... Há 50 anos. É, a primeira vez que eu entrei no barco eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. Então, qual foi a sua maior emoção? A sua maior alegria? A maior alegria minha foi quando eu, na época que fui candidato a Comodoro, em 1991, eu tinha 31 anos de idade e o funcionário público era da Enegip na época e a sociedade iateana viu o amor que eu tenho para aquele clube, a sinceridade, o trabalho que a gente sempre fez e foi uma grande vitória. Tivemos outras emoções muito grandes, que foi o bicampeão mundial, o bicampeonato mundial da Cláudio Sinaip, onde o Orelhinho, meu irmão e Eduardo Neguinho também... Eu me lembro disso? Isso. Estive até lá esses dias lá. É muita emoção. E foram várias emoções. O Iate é uma emoção. Por isso que a gente... Por amor ao Iate, né? Dessa vez foi o Iate Amo, mas no sentido de trabalhar em prol da sociedade iateana e também da Sérgio Pana, porque é um clube que recebe todos os convidados. As pessoas ficam impressionadas quando vêm de outros estados e vê aquela estrutura. Principalmente, Batalho, voltando a dizer, o salão de festa nosso, porque poucos clubes têm um salão daquilo. Verdade, verdade. Olha, o nosso produtor, Flávio, ele é remador em Canoa Havaiana, né? Isso. E agora, em setembro, haverá uma competição com o Iate. Não, vai ter também agora, dia 26. Teremos dia 26. Tem sete meses que a Canoa Havaiana está dentro do Iate Clube. Recebemos com amor e carinho da pessoa do Alex. Estamos dando todo o apoio e está tendo uma ascensão muito grande, procura grande das pessoas. E o objetivo do dirigente de Batalha não é centralizar. Eu sou muito assim. A gente tem que ouvir as pessoas, as opiniões, as ideias. Então, a Canoa Havaiana foi um sucesso. Seis horas da manhã já tem as moças e pessoas lá, senhoras, já remando nos teórios do Sergipe. Muito bem. Eugênio, satisfação muito grande de receber aqui. Muito obrigado, Batalha. Um abraço em seu nome e parabéns para toda a família yateana, clube que eu frequento. E muito, desde que cheguei para morar em Aracaju, na década de 70, e tenho por lá, por aquele clube, um carinho também muito grande. E pelas pessoas que passaram pelo Iate, pelos Comodoros, pelos diretores e associados de uma maneira geral. Um abraço e parabéns. Muito obrigado pela gentileza e o Iate está à disposição para toda a sociedade do Sergipe Banco. Um abraço, então. Nós vamos a um rápido intervalo e logo depois o presidente do Sintraza, Diego Araújo, aqui no nosso programa. Aguardo.